Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês as coisas que a gente comprou. Nhamme roxo, ele é comestível, só que com cautela tem que ser cozido ou assado, né? Ou pra paisagismo, ó. Muito bonito. E ele tem várias, assim, o que falar deles, né? Tem bastante. Aqui é o quinoa, quinoa tempero. Parece uma salsinha, né? Muito lindo. Aqui são os adubos também que a gente trouxe, ureia, pra pôr nos pés de coco. E aqui é um pé da neve da montanha, que já tá até com, aqui com um monte de sementinhas. Onde cai sementinhas, assim, dentro do vaso, ele vai nascendo. Aqui a gente comprou dois pés de cocanão. Bonito, ó. Tá bonito. Aqui a gente comprou dois pés de... De... Como que chama esse daqui, Ivone? Jabuticaba. Olha. Não tá bonito? Dois pés de jabuticaba. Aqui a gente comprou um pé de romã. Gente, olha que pé de romã lindo e maravilhoso, que tá com uma brotação. E ela tem espinhos, ó. É cheio de espinhos. Eu nunca tinha visto o romã com espinhos. Então, não sei se é diferente a tonalidade dele dentro, né? Aqui a gente comprou também um pé dessa frutinha aqui. Frutinha do... Frutinha. É tipo uma jabuticabinha. Uma delícia. Maravilhosa. Cereja... Cereja não é do Rio Grande. É de outro nome. Mas é alguma coisa assim, ó. Uma cereja. Aqui a gente comprou um pé de flor do... Manacá da Serra, né? E aqui a gente comprou esse pé aqui. Dessa flor linda, maravilhosa. Ali fala que é camarão. Mas eu tô achando que eu não sei não. Se é uma outra espécie de camarão, ó. Que linda. É uma trepadeira. Ó. E o outro camarão não é trepadeira, né? Então esse aqui é um camarão. Então essa aqui foi a compra que nós fizemos hoje. Linda e maravilhosa. Agora nós vamos para o plantio. Beijo a todos. Espero que vocês gostem. Tchau.